Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons, hoje vou lhe passar uma sequência harmônica para você estudar, beleza? Então a primeira parte ficaria da seguinte forma, eu já começo aqui pensando na tétra de ré sétima maior. Então eu pego aqui ó, 5, 9, 6, 7 e o 7 logo aqui em cima, beleza? Então ficou bem tranquilo essa parte. Logo na corda de número 2 eu vou tocar 5 e 7 e mato aqui na 6 novamente. Beleza? Então eu acredito que você tem que separar essa ideia, estudar só essa primeira parte. Beleza? Depois que você chegou aqui nós vamos tocar aqui o Si bemol, vamos tocar o Dó sostenido novamente e vamos voltar Fá sostenido e Mi, certo? Beleza? Então toda a parte ficaria da seguinte forma. Depois eu venho aqui para o Si, escorrego da nota Lá para o Si, essa parte é um pouco mais rápida, depois 7 e 9. Então toda a ideia. Beleza? Beleza? Agora vem esse acorde, você vai tocar aqui ó, 4, dedo 1 aqui na 2, dedo 4 na 4, na nota 5. E depois aqui o dedo de número 2, aqui na notinha Ré, seria corda 2, casa 3. Beleza? Então toda a ideia lenta. Beleza? Beleza? Depois que você fez essa parte, o último acorde nós vamos, certo? É a ideia do Sol menor, né? Então seria 3, na corda de número 3, 3, na corda de número 2, 3 e aqui a cordinha número 1 solta. Logo na corda de número 3 eu faço 2, 3, 2, né? Hammer, 1 e pull off, 5 e 2. Toda a ideia. Beleza? Depois que você fez essa parte, vem um Fá sustenido menor, certo? Eu faço 2, daí pula a corda de número 5, toca 2, 2, seria a nota Mi, a nota Lá. E aqui a nota Si solta e o Mi solto. Depois do Mi volta para o Si, beleza? Depois que você fez... Tranquilo? Depois que você fez o Fá sustenido, vem aqui em Si, ó. Daí é legal tocar meio que simultâneo, né? Uma pegada só. Eu uso o dedo de número 2 aqui para abafar a 5, certo? E eu toco aqui na corda de número 2, 5, 7, 8. Beleza? Então, depois do Fá sustenido... Eu faço uma pestana pegando aqui a nota Mi, a corda número 5, casa 7. Daí o 7 também na corda de número 3, ó. E volta, 8, 7, 5. Repara que tem o salto, 7 aqui e o 7 aqui, só que eu faço a pestana. Agora você vai tocar na corda de número 3, 7, 9, 11, 12. Agora eu uso aqui uma tríade de Sol menor, aqui ó, 12, 11 e 10. Se quiser, pode utilizar o slide, né? E agora a ideia diminuta aqui, ó. Certo, ó. 12, 11, 9, 12, 11, 9, certo? Agora 13, 10 e fecha com Ré com nona. Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Aguardem mais Free Lessons durante a semana. Valeu! Gustavo Guerra, Underworld Techniques. Margarida, mindfulestra nosso fitações. Margarida, Pandora, Maurício. Margarida,pedona. Margarida, Man,